e eu tô aqui para pegar esse negócio aqui uma porção de cura antes de eu tentar levar esses bichos para teleportar eles aqui mais coisa desse lado pouco lugar gigante é mas antes de eu importar esses bichos eu ver se tem mais coisas para fazer aqui nessa área aqui naquela outra ali eu vejo depois e aqui era o negócio já fiz e nem lembro mais de onde que eu vim eu não vim daqui né para liberar caminho o que eu acho sei lá depois eu vejo ok eu realmente não tinha vindo aqui mais bonito esse lugarzinho tem um sino aqui não não né acho que eu vim daqui certo eu vim daqui o que foi é foi o tanto que eu vim daqui eu olhei isso aqui e falei uau nossa que bonito pequeno lugar né deixa eu ver esse lugar que eu abri aqui e aí lugar aqui a gente mente nada aqui né então vamos subir aqui logo e aí e aí e aí e aí e aí a gente de vigor e aí Aham! Em busca da saída da caverna do Zubat. Agora eu tenho que atrair os bichos. Deixa eu teleportar esses dois elefantes gigantes logo. Vou ter que achar todos os restos dos bichos daqui. Você quer tirar uma foto. É a mesma foto só que é a versão albina. Só vai na galeria. Não vou substituir não porque... O padrão é o outro. Vocês vêm tudo comigo também. Você... Você também. E tem mais ali depois ainda. Vamos lá, vamos lá. Eu teleportei os quatro que eu precisava. Carinha de abobado mesmo esse bichinho tem. Cadê? Que tem mais de vocês por aqui que eu estou ligado. Ali. Vocês dois. Você aqui. Tem outros cachorros ali. Caraca. Não acreditava. Não acaba nunca. Eu não queria acariciar não. O meu Jesus. O meu Jesus. Tem... Tem cinco cachorros nessa área para eu... Andar embora. Cinco. Dois estão aqui. Dois estão aqui. Outros três aqui. Ele está um pouco carente. Ele está um pouco carente. Vamos galera. Vamos dar todo mundo para lá para cima. Meu robôzinho foi embora. Uh. O que eu posso parar aqui agora? Vamos pegar. O sobrecarrelo diso... Não, não, não. eu vou esperar ter três para pegar isso daqui das criaturas daqui ele é o falto remover mais infecção e resgatar e remover infecção de 2 e resgatar 3 e ele é a mesma coisa né remover infecção de 2 e resgatar 2 é mais cachorro do que tal dos que a gente capturou com certeza tem outro caminho aqui do lado né não esquece outro caminho o perdidinho perdidinho E aí se eu seguir reto aqui só vai liberando o mapa não libera nada é só esse preto mesmo nossa é estranho né o tempo é fechar uma parede no mapa para ficar para ficar mais visível e acabou e aí e aí Aquele brilho ali é bem suspeito, né? Eu acho que não é nada, não. Para cá que tem mais coisa, é Jesus Cristo, tem quantidade de coisa que tem aqui ainda. Caralho. 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 eu tenho que poder ficar e o outro sapo que eu preciso e tem dois na verdade ah não o que que você é o carai 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 e vai com deus e foi o uso mod shot basicamente é o que agora tem que virar o sapo pula aqui pulou de volta e agora tem que virar ele a não e de novo acaricando ele sem querer só usar strength exatamente vai empurrar se elas querem um passo aqui passo nunca duvidei e aí 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 o e o o a não aumentou nada porque eu tinha bugado o bagulho de mochila duas vezes eu aumentei antes do que eu deveria né E aí E aí E aí E aí esse é foda e agora só para deixar todo mundo não sei por cento e eu tenho que trazer aqueles bichos para cá e tem que resgatar a mas se bem que eu acho que tem que resgatar três do bicho ali né e o grandão e vai faltar um ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a melhor tocar do de ocarina e é falta um ainda Tá bom Sabe o que eu vou fazer? Vamos lá pra missão principal ali Ah, deixa eu ver no mapa A quantidade de coisa que eu deixei pra trás Quantas coisas tem nesse mapa? Melhoria permanente Eu peguei 9 de 7 Aí tá Estáticos ontários faltam 2 Incensados faltam 2 Sino de vento, nossa, eu não peguei sino de vento nenhum Caraca Eu realmente não reparei em sino de vento nenhum Basicamente Tentei nem como negar Não vi sino de vento nenhum Você faz anos que este filhote e nós tocamos nariz Calma Você Mas anos que este filhote e nós tocamos narizes Pela graça de Ava, estamos juntos novamente Agradecemos Eu sei como é ter alguém tirado de você Ouviríamos você falar dessa tristeza Ah, ah, em outro momento talvez Mestre já mantém um pedido É duro de ouvir, pelo menos Nenhum não quis ouvir ainda É verdade que algumas coisas são difíceis de ouvir Outras difíceis de falar Eu preciso que você Você quer que a gente se reúna Isso nós podemos fazer Sério? Ah, graças a Deus Então você pode Você quer que a gente vá embora Isso não podemos Eu Você me chama O planeta está doente É mais sério do que vocês pensam Mas ela não vai parar Estamos ouvindo você humana Estamos mesmo Estamos ouvindo Mas você não é tudo o que ouvimos E já dá pra entender Você tem uma conexão espiritual forte com o planeta Mas não podemos só esperar para Para Não posso deixar Você está triste, humana Essa tristeza é um barulho estrondoso Depois de algum tempo esse ruído Isso se torna comum, familiar Você não ouve mais Fazer uma pausa e entender Essa cacofonia ainda está presente Eu Isso não é sobre mim Nisso nós concordamos Por favor, ponte o caminho conosco Nós sabemos O que você deve pensar de nós Humanos Nós escondemos em nossas cães Nós deslumbramos Próximo das ruínas De aqueles que vêm antes Estes Nãm são simples Estes Yakembo são lentos Você pensa de nós como crianças O que? Não, eu... O que você faz? O que você deve fazer com isso? You carried their relics Yet cannot hear their past You have seen how they lived Yet you have not seen how they died The Withering? Yes The old ones were full of compassion They wanted to save the ones they love They fought and fought As you fight It was unbearable Exhausting That exhaustion It is good for nobody Leave to Ava what is Ava's We now We will not fight anymore We will face our sorrow Together We will greet it at the door Smiling Uau É 9 barra 7 É 9 barra 7 Porque tem um bugzinho Que você consegue pegar o mesmo item Mas de uma vez É, então é isso Vamos só desistir? Você ainda não entende O que há pra entender? Tem um problemão por aí Oferecer não é uma solução Mas... É como se seus olhos Estivessem fechados Às vezes parece que a única pessoa Nesse lugar com motivação Pra sobreviver é... Sim? Preciso ir Você tem bom coração, mana Você encontra o fim Para o barulho interno E ouça por Sassão um dia Ok, tem novas missões secundárias Vamos ver Ah, dá pra acelerar a subida Chefe, Boro Você parece que está pensando bastante Que houve A desajeitada de boas intenções voltou E ela até fez uma observação Mais ou menos precisa Eu não estou desajeitada Ah, silêncio, Ternacórtas Então... Percebeu como a selva é colorida? Como as coisas são vibrantes? Percebi A rua usa-se o vestido mais brilhante Da nossa selva Mas logo precisamos ir pro Prado E não é piadinha Mas as coisas dos Tâmara São tão... Sem graça Não sabia que você se ligava tanto em moda Não podemos levar junto Todo o brilho de Nari Mas talvez dê pra levar um pouquinho Há três flores especiais que crescem Nas piscinas vitais da Nordeste daqui A zona bioluminescente? Chega de palavras científicas Elas me dão tédio Claro, chefe As piscinas vitais Traga as flores dessas águas raras e brilhantes Cada um tem uma cor vibrante e única Os pigmentos delas vão dar uma repaginada A dos nossos amigos Sem graça Pode ir, por favor Vou ter que... Tá Vamos lá encontrar então Eu não desfiz desse negócio aqui não Acho que eu não tinha esse daqui aqui antes, né? Vamos lá E aí E aí Ah deixa eu achar logo a flor Não entendi o que era aquele lugar ali não Mas tudo bem Ué O bichinho voltou mas continua aqui também Ao mesmo tempo Nossa tem mais tempo que eu não salvo o jogo Deixa eu salvar o jogo Vai que acontece alguma merda né Melhor salvar Encontrei a flor azul Parece fácil Quase não tem azul aqui sabe E quase não tem flor Calma é isso? Achei Foi fácil sim Encontra a flor rosa Tô cego Ah mas essa aqui Ah essa aqui é amarela Nossa não tinha nem vista A vermelha é aquela ali Perfeita Perfeita E isso daqui E isso daqui Calma aqui Ah teleportei de lugar errado Tchau 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 chefe bolo voltei era nas cortes diga que o olhar humano é tão gostado quanto o nosso que você trouxe 3 flores bem vibrantes da zona biolumina das piscinas vitais são perfeitas sua ingenuidade humana desordeira ainda é um amor obrigado a tinta ficará maravilhosa chefe ronno ficará feliz com as vestimentas coloridas que vai receber de presente ronno? chefe da planície? sim, meio rabugento sem papas na língua? o chefe ronno, isso, você vai dar para o ronno uma nova vestimenta glamourosa? o que você quer dizer? nada, 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 o chefe com certeza vai adorar uh, 3 pontos de habilidade agora, nice posso finalmente pegar isso daqui as magias agora se afetam todas as entidades em cadeia ah, isso aqui é bom, hein isso aqui eu preciso uh, 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 uh uh, 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 uh Oi Paulo Onde o maluquinho está? Aqui Achei um Metsu, Jaman e eu conversamos, e aí? Você venceu, os nanãs não se convenceram O Zara é cheio de ilusões como todos Não há nada de errado, a luz está bem, relaxe Torne-se um só com a mazela Isso já me aborreceu bastante Dá pra notar Então, então qual o plano? Incrível, sabia que você abriu a sua mente Meu plano é arqueologia Faz sentido Pelo menos seria o plano se eu pudesse entrar na anticâmara Anticâmara Os nanãs da selva Falou de um santuário antigo aqui Escondido sob uma grande árvore Se tiver gravuras lá, ela pode nos dar mais informações sobre os antares E sobre os naftar Talvez ele possa ser melhorado Aperfeiçoado? O Zara diz que os antares tentaram lutar contra a infecção Mas fracassaram Sim, mas por que fracassaram? Como fracassaram? Se aprendermos com os erros deles, talvez Podemos fazer o certo Essa é a beleza da coisa, amigo humano Falou como uma verdadeira acadêmica Certo É que agora ele tá apagado, né? Mas antes ele tava azul, pô Eu só supus que ali deveria ter algum e mirei E realmente tinha Quanto é que resgata mais um ainda? Todo mundo tá 100% menos esse outro bicho aqui também, né? Eu nem reencontrei ele Os elevadores Me lembro dos elevadores de Elden Ring Bom, o que que eu desfiz com isso? Eu não sei, né? O que que eu desfiz com isso? Eu não sei, né? Ah não, velho Ah, não, velho Eu pulei, velho Ah, não, velho Eu pulei, velho Nossa, ainda tem isso, ainda. Ainda tem isso, ainda por cima. Portão da Árvore Mãe. Aqui que eu tinha que ter vindo. E agora eu desço. Que queda linda. Olha, já alcancei o meu amigo. Nossa. Tá desfez lá e aqui é o mesmo tempo, tá bom. Tcharam, o Fantástico Santuário da Selva está aberto para negócios. Vem animar. Deve ter algumas ruínas antigas das quais você vai te agradar sem parar. Ah, bem. Quer que eu remova o resto da mazela, não é? Sim, por favor. Você tem medo das criaturas mazeladas? São perigosas, ameaçadoras. Malignas. Certo, certo, certo. Chega de drama, nossa. Eu aviso quando tudo estiver agradável. Tatiana, que a vida é um morango, né? Árvore Mãe. Deus, Jesus Cristo. E aí Mãe. O E aí Nossa! Nossa, eu também lembrei disso. Ok, legal. Ei! Eu estou fazendo isso para você! Caralho! Eu pensei que eu tinha tirado o negócio. Eu estou fazendo isso. Tá, tem mais ali. Como se eu quisesse mais, né? Ai! Caralho! Caralho! Por que eu estou agarrado aqui, por causa dessa água? Caralho! 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 Eu estou fazendo isso para você. Caralho! Estou quase morrendo! Caralho! 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 Beleza! meu pai do céu tem mais dois ali alcansei de ficar infectando desinfectando esses bichos o bicho que eu preciso eu estou aqui com você, ah sim na verdade é mais fácil, não você não eu gosto de gente ter catarrada que delícia né, pois é ok vou ativar o teleporte aqui calma aí, aqui dá pra desfazer, as vezes eu fico meio perdido, me distrai e começa a voar nossa aqui é para quebrar ok vamos lá pique ok 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 o velho aqui é foda em acho que dá um para subir aqui deve ser pelo outro lado ah se bem que tem esse daqui ah eu sou cego e o incenso e fica tranquilo vai dar tudo errado obrigada e eu posso sentir a calma desse lugar nossa quase o menos um aqui menos outra aqui e aqui dentro tem o mesmo ou outro para tirar também a mim é um no o então sexto aliado que usa antares dizem na grande pedra algum segredo mágico para para esperar mais ela não é bem assim era improvável mesmo é estranho essas gravuras não falam os antares mencionam outros outros o que deve ser um engano outros do que niana outros povos aqueles que caminharam antes outra civilização não é impossível mas nunca vi ser mencionado antes e mesmo assim o significado não é claro as gravuras estão completas enfim é algo bem mais prático mas para a gente aqui escrito aqui agora para a cidade lembre-se da pedra dentada só que vela de abri portas mágicas para belíssimo agradeço está imbuída com o espírito antares é assim que abriu o portão da selva mas após chegar aqui o espírito que se dissipou puf e adeus espírito e aí tem queremos encontrar outra origem que nós quisermos que a pedra dentada funciona em outros portões como o portão que leva as dunas ou aos pântanos dos ma manuba você diz pântanos dos maruba o nome diria vale da morte não é tão ruim é só depois eu falo o importante são as gravuras elas dizem como achar o ódio que considerar espírito para a pedra dentada uma tomada de energia para carregar a bateria da chave requintada é um é um jeito bem humano de escrever há um mirante aqui na selva vou marcar para você vamos encontrar lá se você quer dizer algumas coisas antes quando estiver pronta eu irei lá é mais que a tua mania de criaturas aposta e não necessariamente bem que seja encontro no mirante enquanto puder quando puder eu não encontro The bioarch is reporting we have all the jungle species we need were you a little slower this time O que? Não! Talvez... eu estou... Eu estou em uma floresta. Muitas de árvores. Muitas de... Bugs. É difícil de ir. Certo. Claro. Desculpa. Os critérios de Swamp estão próximos na agenda. Você tem que encontrar um jeito para chegar lá. Precisa o seu tempo. A gente continua tendo que conectar com ele. Tá. Aqui tem esse sapo e esse outro bicho aqui ainda. Oh, come on! Eu quero te ajudar. Ai! Acabou minha estamina. Pô, velho. Essa água aqui está uma porra. Recuperou tudo, filho da puta? Ah, não. Sapo canalha, velho. Pô, se recuperaram tudo é brincadeira, hein. Tchau. Tchau. Calma. Calma. Vem todo mundo. Nossa, a quantidade de bicho que ainda tem. E agora ele tá 100% também. E a Kembo. 100% e o sapo 100%. Todo mundo aqui 100%, né? Nossa, falta coisa pra caramba ainda. Não é à toa que o sapo não lava o pé. Ai, ai. O que é isso daqui? Ah, da pedra, né? Pô, preciso te falar, calma aí. Não, não, não. Deixa eu ir. Tá do dedo verde, fazer ela logo. Nossa. Nossa, esse lugar aqui é tão melhor de explorar do que a selva. A selva na área é bem úmida. Verdade, humana, viajante. Tem alguma outra coisa pra nós? As plantas da selva, como pedido. Agradecemos. Veremos os lotes florescerem assim como a água também florescerá um dia. Sabe, estou me esforçando bastante nisso. Ah, negócio que estava arrumado bonitinho. Tá que pariu, não é inacreditável. Isso do... Do inventário ficar se reorganizando sozinho é agoniante, pô. Pô, pelo amor de Deus, jogo. Caralho. Por quê, né? Tchau. 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 Ok, está organizado, poderia enxergar isso daqui e aprender, né? O Maestred escutou e o dedo verde. Quanto grande será que ainda tem? Quanto de que ainda tem de mapa, né? Esse aqui parece muito ser uma região, né? Eu acho que esse aqui deve ser o Pântano. E a outra vai saber de onde fica, né? Talvez aqui para baixo. Agora a gente volta para cá. É engraçado que eu fico segurando o ar para teleportar. Aí quando acaba, eu ainda estou segurando um pouco o ar, aí a bichinha dá um pulinho. Ah, é isso aqui. É, você está observando pássaros, colega? Odeio observar pássaros. Vejo um horror e só quero que calhe a boca. Eles são muito tagarelas. O que há com o telescópio? Bem, veja por si. Uhum, uhum, claro. O que eu estou vendo aqui, exatamente? Arruindo onde acharemos nosso espírito da pedra dentada. A carga dela. A carga, excelente, sim. Uma espécie que a ruína está tomada. Lembra-se da enorme árvore do santuário? No santuário? Acho que as raízes arruinaram o lugar todo. Embora não tenha... Não tem jeito. Então, não, calma. Então não tem jeito. Que rapidez para desistir do nosso lindo sonho, pernas fortes. Não, escute. Fale com o Fuzar. É amigo seu agora. Os xamãs podem falar com a água de forma que nós não podemos. As criaturas, as árvores... Fuzar, pode ter uma solução. Tem mais detalhes sobre os antares nos entalhes? Os antares sofreram batalhando contra a mazela, pelo jeito. Fizeram testes e experimentos. Tentaram ver quais máquinas e métodos funcionavam melhor. Criando um bastão. Ele poderia curar os efeitos da mazela, mas era lento e difícil de ser criado. O nafta. Não tinham muito tempo. Ergueram pedras gigantes e redirecionaram o espírito de água. Era uma tentativa de melhorar o bastão. Deve ser as pedras do saber. O cronista que escreveu isso foi arrasado. Nenhum bastão restaurou o espírito de água para além da mão de um único curandeiro. Talvez se acharmos as pedras do saber, o nafta seja forte o bastante para curar a água. É, talvez. Seguia que eu volte para lá, né? Caraca, é um vai e vem. Caraca, é um vai e vem. Mestre Xamã, está tudo bem, certo? Pini Pini, veja quem chegou. Nossa amiga que veio do céu. Sabe, aprendemos o seu nome desde a última vez. Ah, não. Não é o nome que teremos dado a você. É bem incomum. Ah, cumpris ou rola, entre outros. Quero pedir algo, Fuzá. Há uma torre de antalhas e ruínas por perto, numa colina. Preciso entrar, mas... A selva não permite. Certo, tem algumas raízes gigantes bloqueando o caminho. Quando a selva descer, já catamos e não nos metemos no caminho dela. Quando a selva cresce num lugar, sorrimos e construímos em outro. Mas, acho que você não consegue ouvir a selva. E, ah, o que poderia me ajudar com isso? Você aprendeu músicas de Hava, né? Você pode até não ouvir a selva, mas a selva pode te ouvir. Quer dizer que se eu tocar a canção das vinhas, as raízes vão se mover? Não é assim tão fácil. Você precisa tocar em um lugar específico, como um certo pó na sua flauta. Isso não me parece muito higiênico. Esquecemos que o ser humano tem medo dos próprios sentidos. O pó é seguro, nós prometemos. Lá atrás do Pini, siga a passagem que você vai achar uma cesta de sementes. Traga essas sementes e nós faremos o pó pra você. Ei, Pini. Caraca, esse lugar sempre teve aqui? Desculpa. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?